E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de física, hoje o assunto será a refração de ondas. Antes de começar essa aula eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não esqueça de deixar seu like. Uma boa aula! Quando há mudança de meio numa propagação de onda, chamamos o fenômeno de refração. A velocidade de propagação da onda e o comprimento λ sofrem modificações, já a frequência não se altera. Tendo duas cordas feitas de mesmo material, mas com diferentes seções transversais que estão ligadas e suprimetidas a uma força de tração F, a velocidade de propagação de uma onda gerada na extremidade será velocidade igual a raiz quadrada dessa força de tração sobre ds, onde d é a densidade do material e s é a área de seção transversal. Então aqui nós temos duas cordas, a corda 1, que é mais fina, e a corda 2, que é mais grossa, a seção transversal da 2 é maior. Aqui tem uma força de tração e nós geramos uma onda na primeira corda e depois essa onda se manifesta na segunda corda. Veja aqui, o comprimento da corda 1 é maior que o comprimento de onda da corda 2. A frequência não se modifica, logo, F é igual a V1 sobre λ1, que é igual a V2 sobre λ2, que é igual a uma constante. O comprimento da onda refratada λ2 é menor que a onda incidente λ1. Então λ2 é menor que λ1, como a gente viu aqui. λ2 é menor que λ1. O comprimento de onda. Para a seção da corda 2, S2, a área da seção transversal, é maior que a área da seção transversal S1. Logo, teremos que a velocidade na corda 2 será menor que a velocidade na corda 1. A densidade linear de uma corda é micro igual a m sobre L. A densidade linear igual a m sobre L. E o volume é igual a S vezes L, onde L é o comprimento da corda. Nós temos que a densidade é igual a massa sobre V. Multiplicando ambos os membros da igualdade por S, nós vamos ter D vezes S, que é igual a m sobre V vezes S, que é igual a massa sobre V vezes V sobre L. Nós temos que S é igual a V sobre L. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide anterior. V é igual a S vezes L. Isolando S, nós vamos ter que S é igual a V sobre L. Então, no lugar desse S, colocamos V sobre L. Simplificando esse V com esse V, vamos ter m sobre L, que é igual a densidade linear. Portanto, D vezes S é igual a densidade linear. E substituindo naquela primeira fórmula que nós vimos na aula, V será igual a raiz quadrada da força de tração sobre a densidade linear. No lugar do DS, colocamos a densidade linear. Vamos agora fazer um exercício. Marque a alternativa que responde corretamente o fato de a frequência das ondas não ser alterada na ocorrência da refração. Letra A, a única mudança que ocorre na refração é a da velocidade das ondas. Letra B, caso a frequência fosse alterada, a onda sofreria colapso e seria completamente anulada. Letra C, a frequência de todas as ondas é a mesma, por isso essa grandeza não pode ser alterada na refração. Letra D, a frequência depende somente da fonte que produz as oscilações. Essa grandeza só será alterada caso a própria fonte aumente ou diminua a sua frequência. Letra E, todas as alternativas estão incorretas. Então vamos para as alternativas. A única mudança que ocorre na refração é a da velocidade das ondas. Incorreto porque a gente viu também que o comprimento de onda muda. Caso a frequência fosse alterada, a onda sofreria colapso e seria completamente anulada. A frequência pode ser alterada pela fonte, não pelo meio, mas sim pela fonte onde ela é gerada. E se ela for alterada, a onda não vai sofrer nenhum tipo de colapso e não vai ser anulada. A frequência de todas as ondas é a mesma, por isso essa grandeza não pode ser alterada na refração. Incorreto porque a frequência das ondas não é a mesma para todas. Ela é a mesma para o mesmo movimento, para o mesmo HS, por exemplo, numa corda, para o mesmo MHS, numa pedra que cai num lago, mas ela pode ter diferentes frequências para diferentes tipos de onda. Portanto, a alternativa a letra C está incorreta. A frequência depende somente da fonte que produz as oscilações. Essa grandeza só será alterada caso a própria fonte aumente ou diminua a sua frequência. Correto. A frequência só é alterada pela fonte e não pelo meio onde ela ocorre. Se ela muda de um meio 1 para um meio 2, acontece a refração. Então, nesse caso, a frequência permanece constante, mas ela pode ser alterada, sim, pela fonte que produz as oscilações. Portanto, a alternativa correta é a letra D e a letra E diz que todas as alternativas estão incorretas. Essa alternativa E está incorreta. Logo, a alternativa correta é a letra D. Está ok, pessoal? Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto